Vida no mar é uma vida, cara, única. Única. Você, pra começar, a interação que você aprende sobre você mesmo, o que você aprende sobre a natureza, quando vem vento, quando não vem, os animais te indicam, e velejar é o maior barato, cara. Essa é a nossa história. É pai e filho, assim, por coincidência da vida, porque nós somos, na verdade, dois grandes amigos pra caralho, cara. Graças a Deus a gente tem uma relação... É amigo. Bom, um sacaneia o outro 24 horas por dia. Então, dia 27 de outubro, faz dois anos que a gente está no barco. E... Pô, não parece nem dois meses, na verdade, porque é tão tranquilo, é tão relaxante, é tão gostoso. Na verdade, na verdade, é o seguinte. Ele tem um irmão, tá? Que eu fiz antes. Aí, quando a mãe dele estava grávida, o meu sonho é que fosse uma menina, porque eu já tinha um filho. Então, eu queria uma filha. Aí, ela me ligou. Eu estava em Macaé trabalhando, vendo a picape. Ela me ligou e disse, ó, fiz exame hoje. É um filho. Porra, é um filho. Ah, mas tá bom, deixa essa peste vir assim. Ainda bem que eu tantei o áudio para ninguém ouvir isso. Não, não sei. Você hoje. Enfim. Eu só queria que fosse parecido comigo. Tive essa cabeça parecida com a minha. E, graças a Deus, é. Não sei se isso é bem dele ou não. Sou um santo, quer dizer isso que eu sou um santo. Mas, é. Começando, sempre com relacionamento, sempre junto. Sempre conversando abertamente, francamente. Um dia, eu fui morar no santo. E, anos depois, ele foi morar comigo. E aí, não desgarrou mais. Estava enchendo o saco até hoje. Não é? Você quer? Quer que eu vá? Quer ir? Não vá você, deixa que eu fico aqui. É ruim. Melhor ficar os dois juntos. Juntos. Embora, não vá, não.